Baraca sempre usa. É, eu uso de novo? Ih, nem vi como é que eu starto isso aí não, velho. É, tá mesmo a mesma coisa. Mesma coisa? Bora, Senabe. Agora eu tô comendo. Vocês perderam uma, vai perder mais outra. Nada, filho. Pelo amor de Deus, rapaz. Que é, que é. Só balacinha. Aquela lá, no começo, lá deu o reconnect, mas eu joguei o quê? Se não, já tinha matado já. Tomou muita já, velho. Ah, tinha morrido aí, né? Ah, tá bom. Tinha morrido, né? Eu tava de 4x cravado no seu capacete, lixão. Direita, direita tem, direita tem. Ó, Senabe, tomando de 4x. 4x AKM. Foi 4x AKM, lixão. Ih, Senabe, tá clicando não? Senabe, tá clicando não. Senabe, tá clicando não. Correu pra sua direita ali, já. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ah, mano, você fica... Você jogar pensando no seu time é ruim, velho. Ah, tô muito difícil. Clica aí, lixão. Beleza. Ih, Senabe, tá clicando nada. Senabe, tá na devorção. Nossa, não morre. Ah, baixou, ia ser só capão. Tá aqui na direita. Abriu é assim mesmo, botou com a chinela, o maluco agachar no meio dele. Calma, calma, calma. Não morreu. Matei ele, matei ele. Olha, deitei. Matei, matei, matei ele, matei. Credo. Credo. Que log, ele tira. Beleza. Isso. Tá com cara de... Nossa, velho. Viada ainda. Olha lá quem matou. 2x1, viada. Ah, beleza. Não morreu, mano. Meu Deus do céu. Ixi. O que é isso? Ventilação aí. A hora de peixe na mão? Deixa eu ver. A hora de peixe na mão. Entra aí no prefire não. Entra aí no prefire aí. Ah, não pego. Não pego. Não pego. Não pego, e aí? O que é? O que é? Senap. Tô dando só o suporte pro swag. Como é que não morreu? Você também. Como não morreu? Não morreu. Ah, eu fiquei travado, velho. Bem tranquilo. O swag tá na merda de vida. Pode anotar. Ele até voltou pra curar. Quase matei os dois. Clica, fuzi. Clica. Tá na merda. Tá na merda aqui, ó. Ah, 2x1 toda hora, swag. Dá um apoio, viados. Tomou bala. O swag tá esperando o miau os caras pra ele chegar. Aí fica fácil, pô. Não, não vem tranquilo. Tem que ser tranquilo. Quer curar até amanhã? Tá curando. Demorou. Demorou, filho. Dá morri ainda, tá vendo? Dá um suporte, swag, filha da puta. Pô, tô aqui, véi. Tem que clicar também, hein? Pô, tá clicando com o cu. Beleza. Como não morre, véi? Cover-me. Beleza. Ê, mentira, véi. Olha a vida dele. Não, 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 não. Chega a gritar que... O cenário de ficar lutando 3 horas lá, véi. Meu Deus, mano. Pegue colete, caralho. Colete. Não, Murphy. Bora, você tem que clicar. Tem que clicar, tem que clicar. Eu gosto de clicar, tá? Clicar. Clicar. Ó, 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 vai. Já me tocou. Ó, o cenário. Ó, o cenário tá me carregando no CGM, véi. Vê se pode. Vê se... Ó, Lick. Tem que ajudar, véi. Vai. Pera, pera. Pera, pera. Eu botei a mira, véi. Eu botei a mira, véi. Eu botei a mira, véi. Ah, véi. Nossa, cê binou também, hein, sei lá. Meu Deus. É que eu não tô mirando muito, não, véi. Eu não botei a mira. Pera, pera, pera. Sai, sai. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. Ah, DK. DK. DK, pão. Dê, né? Não, falei difícil. Pé carregando aí, véi. Ah, eu não sabia, eu tenho mais, véi. Não tiro, não tiro, não tiro. Cover me! Já foi, morreu. Boa, boa. Ah, caramba. Ah, coluna, o suave. Toma. Oh, voltei, voltei, voltei. Tá na merda, Swaggy, tá na merda. Tomou muito, tomou muito. Ah, eu tava muito meado. Não, véi, não. O suave é esse mesmo. É ninguém live, não, né? Não, não, não. Ó lá, lá, lá. Beleza, fez a confusão de sábio. Ah, não vai, não. Aí. Oh, vai tomar de cima. Clica aí, vão que ele ajuda o cara, porra. Fala da puta. Ah. O Von Lish tá clicando na, nessa desgraça. Nessa daqui, na outra, na outra ainda deu pra dar uma brinca. Nossa senhora, Von Lish. Esspada de caralho, véi. Ó. De Deus. Falando, tô de fogo. Ah, 2x1. Bosta, fiquei preso ali, véi. Tem hora que prende também, vocês? O boneco não anda, mano. Hum, morreu o meu. Macaco, pulei na sua cabeça. Tem que ligar, Von Killy, tem que ligar, Von Killy. Pô, pegou ali sem... Você tá de fone, pô. Tô sem fone, filha, às vezes. Tinha te ouvido ali. Tomou muito, muito, muito mesmo. Já era. Tinha tomado muito mesmo. Tinha tomado muito mesmo. Não, tava na base pegando a arma. É, 3, cara, véi. Os 2 contra eu, Swag. Cadê você, Swag? Que desgraça. Clica aqui, filha da puta. Tá tomando muito, tomando muito. Ele tá na meta, tá correndo, tá fugindo. Tá fugindo mesmo. Ah, tomei do bom lixo, véi. Ele tá fugindo, véi. Cima da puta, fica fugindo. Não ajuda em que... O cara me deu um alerta. Toma, velho. Eu não vejo nem o que eu vou fazer. Nem tira, véi. Tá muito miado, isso, véi. Falei? Falei que ele tava miado. Falei que ele tava miado desse lixão aí. Tira a roupa aí, Von Lixo. Tira a roupa, tira a roupa. Tomou bala pra caramba, véi. Levanta aí, Von Lixo, lixão. Nossa, não morreu. Nossa, você ficou muito na merda. Falei? Olha lá, ó. Toda hora eu tô deixando os caras na merda. Me fudendo, véi. Tá na merda demais. Os caras não morrem, não. Não morrem esses lixão. Toda hora a gente deixa eles na merda, véi. Só a LED. Nem clicou, véi. Os dois e um que... Tá aí no pré-fire aí, Von Lixo. Tu tá de fone, véi. Meu, vai de baixo. Ah, morre aí, lixão. Tem que clicar, ó. Tem que clicar, Senado. Desgraça. Levanta que a gente tá sem fone, viu? Eu tô com fone, mas você não tá clicando. Hã? Não, ganado. Não é clicar. A questão é que, pô... Não sou, não sou... Ah, mas você joga, pô. Eu não já... Caiu na bait? Caiu na bait e dá deitada. Cai, Senado, lixão. Aqui no... Ó o Von Lixo. Ó o Von Lixo. Nossa, matei o Von Lixo ainda, véi. Meu Deus do céu. 21 aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o Von Lixo. Caralho, Senado. Tá pesado aí, hein? 26 kills. O Von Lixo fez... Ó, baraca, baraca. 26 kills do Senado. O Von Lixo fez o 8. Não, olha aqui. Eu vou... Eu tenho a explicação, véi. Isso aí é... Qual a explicação? Isso aí é... Não, eu vou explicar pra vocês aqui. Mano, eu já não jogo PUBG há 4 dias já, véi. Ah, dá a bunda. Vou até fechar. Eu tenho que voltar pra...